As populações que residem nas zonas suburbanas da cidade capital da província do Ije estão ameaçadas de serem desalogiadas, cortar a circulação rodoviária por consequência das ravinas, vazamento de águas e deslizamento de terras. No bairro Paco e Bens, os populares já têm vindo a se queixar há anos sobre as ravinas que comprometem o sossego daquela população que, segundo eles, foi provocado pelo esgoto do aeroporto. Mas o governo da província nunca prestou qualquer atenção sobre o assunto e os moradores exigem a troca do atual governador. A situação que deve vir é mesmo a despovoação desta área de baixo. Esta área de baixo mesmo, aqui, até este ano, se não o governo não revere isso, essa população de baixo vai despovoar. É crítico mesmo, é uma situação crítica mesmo. Aqui, até de outra vez, as crianças estavam a banhar, então daqui de banhar, uma das crianças corregou até... É sorte das pessoas... Nós, por exemplo, fizemos o socorro daquele miúdo, se não, estava por aí me matando o Paco. Ele caiu a partir dali, estava a lhe levar, com a vaga, lhe levar, lhe levar... Fomos apanhar aí. Se não fossem as pessoas daquele miúdo, podíamos morrer, porque é mesmo o caso da ravina. Na estrada que liga o aeroporto e a rotunda do songo, a ravina está prestes a cortar a circulação entre as populações dos bairros Gaio, Paco Bens e o pequeno mercado existente naquele perímetro. O grande problema aqui são as águas que andam a sair a partir da cidade, até esse nível de todo. A água passa a partir daqui. É que está a desabar a vala. E agora não tem mais outro sítio de água que pode ir. Então, o dano que nós temos é esse aqui. Temos muito medo, porque, enfim, vamos ver que a vala vai atingir até na porta. Quando a chuva cai, temos cuidado para não sair muito quem. Através da casa, temos que proteger a casa. Através da chuva que cai, lá quando a chuva cai, nós aqui temos muito medo através da vala. E nós não temos sítio para não sair. Porque quando estamos aqui, é que temos cuidado com as crianças, quando estão a brincar na vala, para não poder quem... Muitas crianças, quando estão a brincar, nós temos... Quando estamos no tempo seco, é normal, mas quando as chuvas estão a cair, a água que sai lá para cima, para aqui embaixo, faz mal e sempre vai começar a cavar. E nós aqui vamos correr o risco de sair aqui e não ter mais lugar de vender.